É greve porque é grave. As aulas começaram ontem e a reitoria não garantiu nenhuma forma de alimentação para os estudantes. A greve dos servidores do Sintuf estava declarada desde o dia 11 de março. Até ontem a reitoria podia arrumar meios para resolver a situação dos estudantes sem que colocasse uma relação de oposição com os trabalhadores. E o que essa greve dos servidores influencia na nossa vida? A nossa universidade está com 7 milhões em orçamento a menos e temos 8 milhões bloqueados de verbos finais, que é da assistência estudantil. Então, todo esse bloqueio e sem uma recomposição orçamentária, a nossa universidade corre risco de fechar. E os mais afetados somos nós, que estamos sem bolso, sem passe livre, sem alimentação e sem direito de poder entrar e permanecer na universidade. E como a companheira falou, estamos com defalagem no orçamento e nada garante de que, nega 2, 3, 5 meses ou 1 ano, a UF não pare e não abra mais. E por isso, próxima terça-feira, dia 26, no Bloco P, às 6 horas, iremos construir a Assembleia Estudantil. Chame seus centros acadêmicos, se mobilizem para tal, vamos debater e pautar as lutas estudantis e a greve na UF. É o estudante junto com o trabalhador.